Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Annie Forkato e o seu livro Tóquio 2020 em busca do riso e do esquecimento. Annie Forkato mora em São Paulo, é tradutora, formada no Reino Unido, é casada e seu escritor favorito é Stephen King. Já o seu livro chamado Tóquio 2020 em busca do riso e do esquecimento. M. Lins tem uma forte ligação afetiva com a cultura japonesa. Em suas redes sociais exibe uma persona que apesar de não mostrar quem ela é, seduz uma legião de seguidores. Saindo de um relacionamento tóxico e perigoso, ela realiza o antigo sonho de ir ao Japão, numa tentativa de fugir de si mesma e se afastar do homem que a feriu. É um chiquilite inusitado, passeando por temas incomuns para o gênero. Uma história divertida sobre autoconhecimento, superação, temas sérios com um jeito leve. Nesse universo, em cada poço tem uma escada. Degrau a degrau, M vai alcançar a saída. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro da escritora Anni Forcato. Abre aspas. Às vezes é caótico perder totalmente o controle e ver as coisas acontecerem por si mesmas, numa sucessão de quadros que você não pensou nem em desenhar, muito menos em colorir com as cores que estão ficando. Quando tudo acontece organicamente, sem o seu trabalho sobre nenhum aspecto, você se sente de fora da própria vida, só de espectador. A verdade é uma só. Eu ainda não estou pronta. Fecha aspas. O livro pode ser adquirido diretamente com a autora pelo Instagram ou pelo site da Amazon. Vale ressaltar que a autora tem outros livros publicados, entre eles Encontro em Tóquio e Tóquio. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba a nescritora e o Facebook aniforcato. Muito bem. Livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, voltado para lives literárias. O projeto que gera resultados. Já teve mais de 300 autores entrevistados. E está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram Monique MM18 para mais informações. Eu sou Monique Machado. E esse foi do livro Não Me Livro.